Olá, como você está? Hoje vou fazer alguns desses sanduíches. Estamos fazendo um sanduíche de fígado com taíne ou taína. Realmente, realmente, realmente delicioso. Bem-vindo de volta a Como Cozinhar com Edwin. Ok, então isso é muito simples e muito bonito. Aqui eu tenho duas xícaras de fígado. Estou usando um fígado bovino. Você pode usar fígado de cordeiro se quiser. Uma xícara de cebola, apenas uma colher de chá de alho, uma colher de chá de sal e pimenta e talvez meia colher de chá de pimenta em pó. Tudo isso aí. Vamos começar com um pouco de azeite. Então você vai precisar de uma frigideira ou algo assim. Tantenha esse tipo de wok aqui. Azeite aí. Eu tenho duas ou três colheres de sopa. Nós vamos colocar a cebola. Estamos em um pouco acima do calor médio. Vamos por quatro minutos. E a seguir, vamos colocar no fígado duas xícaras de fígado. Você pode ver que eu cortei isso em tiras londas. Você pode cortá-lo em cubos se quiser. Vamos colocar um pouquinho de alho, como uma colher de chá de alho. E depois uma colher de chá de sal, pimenta e meia colher de chá de pimenta em pó, que é opcional. Agora vamos por quatro a cinco minutos. E isso será cozido. Aliás, o fígado cozinha muito rápido. Mantenha-o em movimento. Ok. Estou super feliz lá. Apaga-se o calor. Algumas pessoas iriam cozinhá-lo um pouco mais e meio que crocá-lo um pouco. Mas sim, para mim, trabalho feito. Ok. Então uma construção simples. No lado esquerdo, você pode ver nosso fígado cozido. Em um tomate picado aí só pra colocar por cima. Ao lado, do lado direito, tem um pouco de tahine ou tahina. Pasta de gergelim. E esse é o pão que estou usando. Os pãezinhos assim, com predas. Eu os cortei na parte superior. Então, eu tenho alguns pães do mesmo tipo. Eu tenho alguns do mesmo tipo de pãezinhas. Eu tenho alguns do mesmo tipo de pãezinhas. O simples e o sanduíche tão lindo e adorável. Eu realmente amo aquele. Espero que você goste disso. Mordeira salvo. Quanto amor. Muito obrigado por passar por aqui e chegar ao final dos vídeos. Se você quiser doar para mim, há um botão de agradecimento na maioria dos países. Você pode me dar 2 dólares ou até 50 dólares. Preciso comprar uma Ferrari nova. Vamos, me ajude. Vamos, me ajude.